Do catulia ao rio verde, do prata ao rio do prego, é sempre rico e formoso, só não vendo quem é cego, brejo das almas, ô Francisco Sá, igual a ti, outro não há. Brejo das almas, ô Francisco Sá, igual a ti, outro não há. Teu solo vasto e fecundo, produz tudo o que se planta, ostenta as lindas pastagens, não há outro que o suplanta, brejo das almas, ô Francisco Sá, igual a ti, outro não há. Brejo das almas, ô Francisco Sá, igual a ti, outro não há. Os teus filhos prediletos, trabalham por teu progresso, querem te ver entre os grandes, entre os grandes, terá acesso, brejo das almas, ô Francisco Sá, igual a ti, outro não há. Terra do Sargento Mó, antigo brejo das almas, tens hoje o nome do teu filho, que colheu, que colheu da glória as palmas, brejo das almas, ô Francisco Sá, igual a ti, outro não há.